Fala pessoal do Tik Tok, vou sair para trabalhar agora, eu sou motorista de aplicativo Está aqui a minha caixa blindada, chapa 2,5mm, está aqui o meu celular Olha aqui, trabalhar em São Paulo é assim Olha só, fechando a capa, fechar aqui a trava Centro de São Paulo, Brasil, para você dirigir e não perder o celular e nem quebrar o seu vidro Se você fechar o vidro é dois prejuízos Então, se liga Vamos trabalhar Vamos trabalhar, está no ponto aqui galera É só pôr no suporte a criança aqui Tem um cadeadinho de emergência aqui